Já está disponível para consulta o resultado da terceira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni. O prazo para apresentação dos documentos e matrícula nas instituições de ensino superior termina no dia 3 de agosto, próxima quarta-feira. Os candidatos que não foram selecionados em nenhuma das três chamadas podem manifestar interesse em entrar numa lista de espera entre os dias 8 e 10 de agosto. Mais informações no site do MEC.